E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean Paul Vídeo e hoje eu quero trazer pra vocês a criação de personagens do Ragnarok Eternal Love. Com o lançamento global chegando, eu fiquei muito empolgado e baixei essa versão coreana aqui e até criei um personagem. Mas eu vou criar um personagem novo pra mostrar pra vocês como funciona o sistema de criação de personagens. Beleza? Eu só tô treinando mesmo porque quando eu lançar a versão global eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Eu vou trazer alguns vídeos da versão coreana pra vocês verem, mas quando eu lançar o global vai ser muito legal. Tá previsto de lançar no dia 31 de outubro e tem a linguagem em português, provavelmente português do Brasil mesmo e vai ser muito legal. Beleza? Nós temos essas seis classes aqui. A primeira é o Hunter, que pra quem sabe e tá no canal há um tempo é a minha classe favorita. Eu gosto muito de jogar de arqueiro, de atiradores em geral. Apesar que eu não jogo muito jogo de tiro ou jogos de RPG ou eu sempre jogo de atirador. É uma coisa contraditória, né? Como vocês podem ver, tem esses tipos de cabelo, as cores e você pode colocar algumas coisas no cabelo também. E é bem legal. Aqui nós temos o Priest, ou seja, o suporte do jogo. Quem vai ser o que vai dar as curinhas e etc. É uma classe de suporte. Nós temos alguns cabelos, aqui um homem. A corzinha e etc. Beleza? Aqui nós temos o Ferreiro. Uma classe diferente aí. Homem e mulher. Olha que bonitinha a menina. Beleza? Aqui nós temos o Mago. Clássico Mago. Tem muita gente que gosta de jogar de Mago. Vai ser uma classe aí bem da hora de se jogar também. O Guerreiro. Nós temos aqui o Guerreiro. Aqui é o cabelinho dele. Aqui o feminino com uma lança em vez do... Da espada. Bem bacana. E aqui nós temos o Assassino. Homem e mulher. Beleza? Como eu gosto de Raulter, eu vou criar um Raulter aqui. Um Arqueiro. Beleza? Eu também achei o Mago da hora, o visual. Mas eu vou de Arqueiro aqui pra treinar um pouquinho. Quem sabe eu crie outra conta um dia sendo Mago. Beleza? Vamos criar aqui. Beleza? Cabelo branco. É, pode ser sim. Achei estiloso. Então, é isso aí. Agora a gente põe o Nick. Polvi. Beleza. Essa é a criação de personagem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei favorito pra ajudar o Polvilho. E ative o sininho se gosta de Ragnarok. Nós vamos ter outros vídeos aí mostrando algumas coisas do jogo mais aí pra frente. Então, eu espero que vocês gostem e acompanhem, beleza? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.